Caramba, é alto! Bem, Rose, eu vou depilar as pernas. Você vem? Ou será que vai se enfurnar aqui e fingir que está passeando por um campo de papulas? Pode ir, eu vou à biblioteca, eu preciso ler uma coisa. Cede sobre aquela fábrica. Rose, se você não pode confiar na sua própria irmã, em quem vai confiar? Ah, sua bobinha. Ah, Rose, um estouro aqui em cima. Oh, me deixa tonta. Eu vou procurar aquele senhor Sherbourne e eu vou dar bastante coda para ele mesmo se enforcar. Você vem? Não, eu acho que eu vou dar uma voltinha, se está tudo bem para você. Ah, espera aí, não sai sem o Botton, salve em Júpiter Hollow. Tá bom, Rose, se você quer. Segure a porta. Segure a porta. Segure a porta. Nozenta. Ah, me desculpe, mil perdões. Está tudo satisfatório agora? Ah, está, está sim. Ah, mas que quarto porreta. Você já viu a vista lá de cima? Não, eu nunca passei do terceiro andar. Ah, não me diga. Você tem que dar o pulinho lá para ver. Ah, é muita gentileza sua. Ah, não, seria um grande pecado não dividir isso. E sabe, eu aposto que deve ser o máximo à noite. Não é bom? Tchau, até mais dia. Ah, bonjour. Gostaria de tomar um drink comigo? Isso não faz meu estilo. Sabe, você não está facilitando nada para mim. E qual a razão por que eu deveria? Eu acho que vai ser uma negociação difícil. Eu posso imaginar o que pensa que estamos negociando. Eu pensei que estivesse bem claro. Ah, é mesmo. E churupiu. E aí E aí Obrigado.